E olha, a polícia concluiu o inquérito que a pura morte de uma estudante que foi esfaqueada pelo namorado em Ponta Grossa, você se lembra desse caso. O Clarison Cava tem ao vivo as informações pra gente. Clarison, uma boa noite pra você. O suspeito vai ser indiciado por quais crimes? Olá, boa noite escola, boa noite a todos. Jonathan Campos, de 22 anos, vai responder por duplamente, por homicídio duplamente qualificado. Primeiro, por feminicídio e também por impossibilidade de defesa da vítima pela morte de Lidiane de Oliveira, de 24 anos. E também pela tentativa de homicídio duplamente qualificado, com as mesmas agravantes, pela facada em que deu no pescoço de Dona Rosa Aparecida Oliveira, 60 anos, mãe da Lidiane. O crime aconteceu no dia 10 de março. O delegado Jair do Nascimento, responsável pelas investigações, me contou que as divergências entre o depoimento da mãe da Lidiane e do agressor. Quando ele se entregou à polícia na semana passada, ele disse que o casal estava brigando e que, sem querer, deu uma facada no pescoço da sogra. E a Dona Rosa desmentiu o agressor. O delegado também nos contou que não há provas de que a vítima seria garota de programa e que, mesmo se ela fosse, não teria motivos para matar Lidiane. Porque ele mesmo assumiu essa condição há mais de um mês e sabia dessa condição. Jonathan Campos está preso preventivamente na cadeia pública Ildebrando de Souza, aqui de Ponta Grossa. Agora, o Ministério Público terá cinco dias, a partir de segunda-feira, para oferecer denúncia contra ele. Escola, eu volto contigo. Tá certo, Clarisson. Obrigado pelas suas informações aqui no SBT Paraná.